A Coroa A forma de dança conhecida no Brasil como contato e improvisação caracteriza-se por propor uma situação de diálogo entre corpos baseada na mútua sintonização destes com as forças e princípios físicos que os constituem, em especial com o peso e a gravidade. Como também com a inércia, o momentum, alavancas, vetores, entre outros aspectos mecânicos do movimento. A partir dessa sintonização com a fisicalidade, os corpos envolvidos podem engajar-se em uma improvisação conjunta. Ao longo de sua recente história, muitas diferentes definições foram propostas para essa forma de dança, ao mesmo tempo em que seus criadores procuraram defender seu caráter aberto e em constante elaboração e transformação. Steve Paxton, dançarino estadunidense reconhecido como o principal criador do contato e improvisação, o descreve como, nas palavras dele, um modo de movimento que é relaxado, constantemente consciente e preparado e no fluxo. Como um foco básico, os bailarinos permanecem em contato físico, mutuamente dando-se apoio e inovando, meditando sobre as leis físicas relacionadas às suas massas, gravidade, momentum, inércia e fricção. Eles não buscam chegar a resultados, mas encontrar a realidade física que muda constantemente com a localização e a energia adequadas. A antropóloga estadunidense Cynthia Novak, que investigou essa forma de dança, considera que seus princípios básicos de abordagem do corpo e do movimento seriam 1. Gerar movimento por meio dos pontos em contato entre os corpos. 2. Sentir por meio da pele, de modo a usar toda a sua superfície como apoio para troca de peso e comunicação e sintonização com o outro. 3. Rolar através do corpo, segmentando-o e sendo capaz de mover-se em várias regiões simultaneamente, com múltiplos focos, o que, nas palavras dela, permite mais opções da improvisação com um parceiro e aterrissagens mais suaves. 4. Experimentar o movimento desde dentro, isso é, com o foco nas sensações e na propriocepção. 5. Abordagem do espaço em 360 graus, sem o privilégio de uma frontalidade, bem como o uso de caminhos circulares e espiralados para o movimento. 6. Seguir o momentum, enfatizando o peso e o fluxo, o que implica em permitir a continuidade do movimento, sem necessariamente saber onde ou como ele vai terminar. 7. Informalidade e inclusão tácita do público. 8. Deixar a dança acontecer, ou seja, enfatizar o caráter improvisacional e a abertura a não saber como uma dança se desenvolverá. 9. Desierarquização dos participantes, no sentido de que não tem papéis ou signos alusivos a uma maior ou menor importância dos participantes em uma performance de contato-improvisação. 10. Considero que o contato-improvisação tem uma série de implicações políticas que têm a ver com o tipo de experiência estética, sensorial e interrelacional que ele propõe. 11. Algumas dessas implicações são a dilatação do tempo e a sutilização da percepção. 11. Questionamento da noção de resistência, a ruptura com o imperativo da produtividade, a questão da comunidade, dos laços coletivos e dos espaços de refúgio. 11. Essa pode ser uma forma de dança que contribui para reinventar radicalmente nossa percepção, nosso modo de nos relacionar com o tempo, subvertendo o imperativo da produtividade e da aceleração e também para reinventar as noções de resistência e de comunidade, não com base em certas concepções tradicionais dessas palavras, mas de uma outra maneira, de uma maneira mais ligada a laços provisórios em constante reinvenção e focados no compartilhamento do que um grupo chamado Comitê Invisível chama de verdades éticas, que têm mais a ver com a nossa conexão com as formas de vida do que com verdades morais ou absolutas, conceitualmente definidas. O contato e improvisação não é uma forma de dança livre de contradições e de problemas, muito pelo contrário, é uma forma de dança que continua se revendo e se questionando, mas que pode convidar a uma experiência de descoberta de possibilidades do corpo e das relações e da comunicação, que é sempre uma experiência muito rica e muito potente. do movimento, que é muito importante, é o RJ João. O RJ João. Redação eốc A Câmara do princlo do princlo da UR, menina da Câmara do princlo do princlo da Câmara, se a gente captura de um livro que também é na Câmara do princlo de Riscosal e de curteção do início da Câmara do princlo da Câmara do princlo, em Noriça do princlo da Câmara do princlo do princlo da Câmara do princlo da Câmara do nouveaux Obrigado.